Salve, salve rapaziada e vamos para mais um jogo de vitória 3 e vamos continuar batendo nos países que estão querendo reduzir nosso território aqui ó. Então a gente estava em guerra com a Prússia que tentou reduzir nosso território, só que eles já vazaram da guerra, só sobrou os aliados aqui. E daqui a pouco os aliados vão tudo embora também, só falta a Rússia dar um positivo aqui e a gente propõe um acordo de paz. E acaba com essa guerra aqui, hoje a gente pode seguir batendo neles até quando der positivo aqui, a gente já propõe a cor de paz. Situação, pandemia tá brabo hein, acabando com a economia. Olha como ficou lento o computador do nada, não tem informação que tem, está duro. Ahn, beleza, FG de Brasil. Está quando desvio? Estamos indo aqui, olha só para dar bueno, fica com essa dificuldade, a gente vai buscar a gente. O deputado do Tudo É? Salve, vamos estudar eu… Ahn. Aqui é o aqui, é o aqui do Brasil e na verdade eu vou conseguir pra escolher. Ón, quaseоки que tem, eu, ok. Promete, sabe qual ela vou ficar PG de mexerante também, kg porque... Esse aqui foi dominado já, esse aqui foi dominado também. Bom, já posso propor acordo de paz, não precisa deixar terminar a guerra. Beleza, acabou. América, nossa, grande parte da América. Vou até pausar o jogo aqui agora para entender o que aconteceu. Vamos lá, então, primeira coisa, redefinir os modos de produção. Aqui também, e aqui também, até o Alasca veio para nós. Vamos ver esse daqui, vamos olhar esse mapa aqui. Olha que coisa bonita que ficou. Tudo azul, mercado americano. Estamos conseguindo, hein? Daqui a pouco a gente derrota mais alguns aqui. Então tá faltando Reino Unido, né? Grã-Bretanha aqui. Em alguns lugares, aqui no meio também. Aqui em cima, talvez seja eles que a gente bata agora, hein? Porque o Brasil a gente só pode bater em 1918, Venezuela só em 1917. Tem o mercado britânico aqui, tem os holandeses. Vai ser o mercado britânico mesmo que nós vamos atacar agora. Opa! Jogada diplomática. Conquistar mercado. Já vou conquistar direto aqui, ó. Terra nova. Vamos bater. Dentro dessa guerra. O que mais que eu vou querer aqui, ó. De terreno. Terra nova é uma coisa só aqui, né? Beleza. Guatemala sobre domínio deles. E, povo mosquito. Guatemala. Jamaica. Eita! E sim. Vamos lá. O que tem de coisa aqui, ó. Guatemala. Guiana. Sobre domínio britânico. Guatemala. Sobre domínio britânico. Sobre domínio britânico. Guatemala. Sobre domínio britânico. e quem mais tem jamaica sobre domínio jamaica jamaica o que mais que tem aqui isso aqui debaixo ilhas do atlântico sul vamos lá ilhas do atlântico sul ilhas do atlântico sul essas duas ilhas aqui o que mais tem aqui boiana já foi jamaica já foi guatemala já foi talvez esse aqui que é bermuda onde fica as barramas vamos e eu vou procurar aqui barramas O Bahamas é do Bahamas mesmo Beleza A gente domina isso aí depois Então falta Isso aqui que era a bermuda Bermuda, bermuda Cadê? Bermuda Deixa eu confirmar Se tem Outra coisa Tai Chi Onde que fica o Tai Chi? Tai Chi não é meio estranho hein Tai Chi Tai Chi Do lado vai, beleza então Vou ficar longe Beleza Bom, então da guerra acho que é isso aí Vamos soltar um pouco do tempo Jogar a galera lá pra cima Vem pra gente Nessa guerra Aham Tá, isso aqui vai ter que atacar com bois Acho que é aqui 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 é um bom lugar Esse aqui pode fazer uma invasão naval Nesses lugares aí Tem que convidar uma galera pra vir aqui pra cima Quem que entrou aí? Itália Eu acho que mais ninguém vai entrar Bom, sobrou 33 Vacana Guatemala 6 Veca Ilhas do Atlântico Sul Beleza Cinquinho ainda Linhas de montagem Beleza, não vou precisar agora Porque diminui mão de obra, mas Tá bom Será o fim Bastante coisa aqui Filha de obras ainda Tá grande O estaleiro Tá precisando de gente aí Olha lá Mural Caramba Vou montar Obelizar pra entrar lá Estão com várias demandas Aqui Batemos um bilhão de PIB Aí sim Vamos ver como que tá o Brasil aqui O Brasil caiu De rank Tá show de bola também Minha Bretanha 1.400 de exército Com certeza Os caras Abriram Algum pedido de alguma coisa Bom, apoio à guerra Não pode ser reduzido Tá Cara, vamos começar a fazer uns Ataques muito loucos aqui De atacar as bermudas De atacar as bermudas Ah, precisa de picket Provencia médica Vamos ver quantas guerras tem aqui São essas duas aqui Que são o problema Onde que é esse front? Batemala É, aqui os caras vieram com muita gente Não entendi porquê Mas Já estou colocando mais pessoas Pra lá Bom, não pode ser menor que zero Porque tem bastante coisa ruim ali Tentar fazer mais um ataque aqui Tentar fazer mais um ataque aqui Se não Opa De front Tem até uma batalha naval aqui Jovem reno Podemos emitir agora Tem essa aqui também, né Pra que ele atacar lá As bermudas Eu trago lá pro sul Os indígenas ocidentais São deles aí mesmo, né Mar do Caribe Revolta religiosa É Haiti Não é Taichi Pela hora eu estava confundindo, mano Taichi é aqui Não tem nada a ver É a Haiti Que ela é em cima Beleza Vamos ver como que está a economia Enquanto isso Ferramenta Eletricidade Bom, as coisas estão andando aqui, né Bem de boa Todos os indicadores Tá bom Melhorar Relações Pode ser uma ação, né Melhorar 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 Eu preciso melhorar Com Rússia 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 Com Áustria Talvez com França Agora que eu já bati neles Beleza Tem mais algum Resposta Pandemia Novamente Descrito Novamente Bom, aqui da guerra Preciso conquistar a Guatemala E a Jamaica Jamaica E é esse Atlântico Sul Então aqui Aqui já foi Esse cara aqui Pode ir lá fazer Uma no Atlântico Sul Com quem que é o cara Thomas Pickett Beleza Chegar lá em Três dias Esse aqui dominou A Jamaica Né Vamos ver O que mais Que eu preciso dominar Aqui Guatemala Ilhas do Atlântico Sul Tá Então Guatemala Que ela É o que tá dando Trabalho Agora posso Tocar Ah, tá tendo uma guerrona lá, ó Abri o mercado coreano Quem que é a França contra a dinastia King E aí, Brian, Rússia e Gran Breton decidiram ir para lá Estou aqui então, vamos perder tudo Vamos que vamos, começou a batalha lá embaixo Maravilha, nossa tem que ganhar essa daqui Daí é a mais difícil Tem outra aqui, ganhamos fácil também Outra aqui que tá rolando Isso foi fácil Aqui foi, pô beleza, o que falta? Bater mala Aqui é o Usain Que droga Que droga Acho que eles estão se deslocando para aquela guerra lá Deixa eu ver 453 Duas guerras Estranho A gente tá tranquilo aqui por enquanto Preciso conquistar o Atlântico Sul Nada ainda Acabando Acabando O que for aqui Já vai começar a derrubar tudo Bom, aqui foi tranquilo Bom, aqui foi tranquilo Caraca Caraca Vamos acabar com a guerra agora Mano, muito easy Show Maravilha, rapaziada Esse episódio foi rápido Depois dessa É só arrumar É só arrumar aqui ó Redefinir ações As redefinições Deu aí Deu aqui embaixo Deu aqui Deu aqui Deu aqui Deu aqui Deu aqui Deu aqui Fazer um turismo aqui não? Poderia né Mercado Mercado do turismo Olha como que Melhora tudo Tem bastante lugar Com taxa de mortalidade E ainda assim A população tá crescendo O que tá de migração Bom, tá bem top Ao meio aqui Bom 1916 Que que a gente vai fazer Atacar mais uns países Aqui né Vamos atacar Aqui ó País baixo Estar estado Só vai Nem pensa Se alguém quiser brigar contra eu Vai ter que Entrar nessa guerra Não tem mais nenhuma aqui né Guiana Eleição Partido dos Trabalhadores Ganhou então Acho que vai tá na hora de formar o governo Eu não preciso Ah tá todo mundo no governo Maravilha Pro bagunço governo Deixa aí todo mundo Vou tocar das forças armadas Imperiosidade Organização do estaleiro Comandante popular Eu amo Deixando Eu amo Beleza Vamo ver Que Porra Já entraram Os países Aqui ó A França Querendo vir da porrada De novo Vai tomar Vai tomar Vai tomar Feio E aqui não é nada não. Eu escoltar com bois, vai atacar com bois aqui. E a Áustria entrou. Áustria e Hungria. Beleza. Liga anti-mascaras. Cara, essa pandemia aqui tá piada. Um livro teve a publicação rejeitada no Canadá. Eles têm o direito de imprimi-las. Eu acho que não dá mais fazer mais nada, né? Eu acho que não dá mais fazer mais nada, né? Coisa inativa. Será que dá pra exportar alguma coisa? Navios. Comida, com certeza. Beleza. Borracha. Açúcar. Beleza. E pra importar. Vamos ver o que que dá pra importar aqui. Ferramenta também. Ferro. Abrês de arte. Ferro. 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 Beleza. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Ah, tem um almirante faltando, né? Ui, é um cara brabo. Pesquisa. Vamos ver, caraca. Acabou tudo já. Eu tinha colocado. Então, vamos ver qual que funciona. Estrada não agora. Vinte e oito meses. Vinte e oito meses. Tem algum aqui que é menos que vinte e oito meses. Aqui. Dragnout. Trinta e um meses. Beleza. Produção, três anos. Ah, vai ser sociedade, velho. Departamento de Filosofia. Vaganda. Vaganda, com certeza. Vaganda primeiro. Tibiótico. Tibiótico também é uma boa, mas já tá acontecendo, né? Polícia militarizada. Polícia militarizada. O que acontece com polícia militarizada? Pode ser interessante, hein? Polícia militarizada. Os militares vão lá... Tropa de assalto. Esquadrão. Esquadrão. Aqui tem que fazer alguma coisa, vamos conquistar a Goiânia, aqui é praticamente um desse seu cacete neles aí né Beleza, de Almirante a gente não precisa mais, na verdade precisa de um, tem dois aqui né Beleza, aqui é só fazer vários, caraca, 60 só Ah tá, vou fazer mais um Dixie Esse cara aqui né Beleza, vamos pôr ele aí, vai pôr ele vendo, divide as frotas, enche o carrinho, nós vamos interferir a liberdade de criança, sei lá, de muitas mortes causadas pela gripe Onde será né, gostaria de saber Cara, é pandemia, é um negócio maluco mesmo né, tudo inteiro Ah, tem déficit por quê Grama mais verde Tá, vamos tirar esse decreto Dragonaut Cancelei aqui né Cancelei aqui né Beleza, já zerou Construções, vamos ver o que que muda Caramba Tem um boom aí né Uns gastos Mais impressionante do que nunca Demonstração de poder da marinha E aí É aí que a gente ganha 61 de defesa Mas com um volume muito maior de gente Bom, aqui Em algum momento eles vão ter que ceder Em algum momento eles vão ter que ceder Tentar vir pra por cima né Tentar vir pra por cima né Bom, é só deixar Obras não utilizadas Cara, parou tudo Parou, parou, parou Vamos ver o mercado Ferramenta, eletricidade Opa Vamos lá então Ferramenta, eletricidade Opa Ferramenta Fábrica Fábrica de roupa Fábrica de roupa Ah, vamos pôr bastante aqui, mas vai ter que ter muita ferrovia agora, que eu deixei passar. E os caras tem 64 ferrovias no Atlântico Sul, caraca, e ainda não é suficiente, beleza, tudo isso, vamos de ferrovia? Caraca, velho, 62, não, aqui tá tudo na pior também, né? Tem muita coisa aqui, ó. Fábrica de químicos, usina de energia, os caras não tem população pra isso não. Fábrica de papel, estaleiro, fábrica de químicos, cais de pesca, cartel pra diminuir. Base naval também não precisa. Rádio, eu preciso de rádio, não vou poder ter rádio. Aí, cara, não dá pra pôr rádio não. 570 de rádio. Vamos fazer isso. E aí, será que já foi, mano? Vamos fazer um ataque naval aqui. E aí, cara, não sei nem na onde que tem tanta gente assim, aqui do Franço. Beleza. Vou tentar. Vai tentar à vontade. Tão querendo defender com unhas e dentes ali, vão perder, velho. Beleza. Então, temos uma nova fila de coisas. O PIB tá subindo. Isso aqui também, isso aqui também. Isso aqui tá diminuindo. Isso aqui tá subindo um monte. Beleza. Então, estamos tranquilos por enquanto. Tocando reserva. Bom, só ganhar essa guerra aí. Estaremos próximos de dominar. O grupo sindicato está insatisfeito com a inclusão do governo. Força armada aí, né? Epidemia. Vamos lá, então. Mais um pouco de epidemia. Que merda. Cobrando a economia. Conseguimos entrar aqui. Dividimos mais um pouco a entrada. Beleza. Beleza. Conquistamos. É tudo nosso. E aí. Ações. Redefini. Redefini os modos de produção. Não tem nenhum. Bom, rapaziada. Acho que é isso. Tá ficando bonito aqui, ó. Tá ficando quase tudo azul. Nosso objetivo tá sendo concluído. Falta só pegar uns aqui no meio. Esse pedacinho de Brasil. Vamos chegar lá, hein? Valeu, rapaziada. Abraço.